Ihhh, parece que o Apito não tá se sentindo muito bem, talvez seja melhor ele num médico Oh não, não seja enganado Apito, esses remédios não funcionam, vários estudos já mostraram isso Ah, ele não escuta Surpreendentemente O nosso amigo melhorou da sua doença, mesmo tomando um remédio que a gente sabe ser uma farsa Será que a ciência tava enganada a respeito desse remédio? Não! Hoje nós vamos conversar sobre os poderes do efeito placebo Ah, da minha! Este canal é membro do Science Vlogs Brasil Antes da gente começar, porém, eu quero lembrar vocês pra se inscreverem aqui no canal, por favor É muito importante você clicar aqui no botão de se inscrever aqui embaixo E se torne um inscrito no canal científico Nós ainda somos um canal muito pequeno e nós precisamos de ajuda pra continuar a crescer e conseguir alcançar mais pessoas Então dá essa força aí pra nós Se alguém toma um remédio que não funciona, que a ciência diz que não funciona E ainda assim essa pessoa melhora É bem possível que, na verdade, seja apenas uma coincidência Que a pessoa já ia melhorar sem tomar nenhum remédio E daí ela tomou aquele remédio e ela melhorou porque ela já ia melhorar Da mesma forma, tipo, se eu tiver com dor de garganta e eu passar o dia inteiro tomando água E no dia seguinte eu acordar melhor Não foi a água que me curou Porém, quando acontecem casos assim de tratamentos que não funcionam Parecerem que funcionam Existe uma outra explicação, que é o efeito placebo O efeito placebo foi descoberto pela primeira vez pelo médico inglês John Haygard em 1799 Naquela época existia um tratamento bastante comum e bastante caro Que se chamava de tratores de Perkins Que utilizava duas varetas de metal que supostamente teriam os poderes de arrancar a doença da pessoa E de fato, um monte de pessoa naquela época testemunhava que eles foram tratados pelos tratores de Perkins E eles melhoraram O John Haygard resolveu investigar essa história Então, pra testar se esse tratamento funcionava de verdade Ele separou dois grupos de pessoas Um desses grupos ele tratou normal com o mando figurinho certinho No outro, ele tratou utilizando tratores falsos Utilizando varetas falsas Que eram de madeira, mas pintadas pra parecerem que são de metal Isso sem que os pacientes soubessem que aquela vareta era falsa O resultado é que os ponteiros de verdade e os ponteiros de mentira Apresentaram o mesmo resultado De fato, uma parcela daquelas pessoas realmente melhorava quando passava pelo tratamento com os tratores Mas na mesma dose, na mesma frequência nos dois grupos Independente se estava usando as varetas de verdade ou de mentira Ou seja, o John Haygard concluiu que a melhora do tratamento não vinha do poder do tratamento em si Mas sim da imaginação dos pacientes que estavam sendo submetidos àquele tratamento O fato do paciente achar que ele iria melhorar Era o que promovia a melhora Desde então, diversos estudos mostraram esse efeito nos mais diversos tipos de tratamento Incluindo tratamentos verdadeiros E isso revolucionou a forma que a gente faz ciência Porque o senso comum diz que se você quer testar um remédio Seria só questão de aplicar ele num grupo de doentes E se uma parcela deles melhorar, é porque aquele remédio promoveu a melhora Compara com outro grupo que não tenha recebido nenhum tratamento Um grupo controle E você vai ver se aquele remédio consegue promover uma melhora Que seja maior do que a cura espontânea natural daquela doença Porém, o efeito placebo complica um pouco isso Agora, se você fizer esse experimento que eu mencionei Você não vai saber se de fato é o seu medicamento que está promovendo a melhora Ou se é um efeito placebo Assim, virou padrão em experimentos científicos Acrescentar também um grupo controle placebo Que é um grupo que recebe um remédio, mas um remédio falso Sem que eles saibam Geralmente uma pílula de farinha Ou uma água, enfim, um líquido colorido, o que seja E o seu remédio só vai ser considerado eficaz Se ele mostrar que ele é melhor do que o grupo que recebeu o placebo Então você vai ter o grupo controle, que uma parcela deles vai melhorar um pouquinho Por causa de cura espontânea Mas vai ter o grupo controle placebo, que uma parcela maior deles vai melhorar Por causa do efeito placebo e da cura espontânea E por fim, o seu remédio tem que melhorar acima disso tudo Porque senão ele não é um remédio de verdade E é justamente por causa desse efeito placebo Que remédios falsos conseguem convencer algumas pessoas De que eles são verdadeiros Porém, a cura promovida pelo efeito placebo não é muito confiável Você nunca sabe se o paciente que você vai estar administrando aquele medicamento Realmente vai melhorar ou não E a gente ainda não entende completamente como que esse efeito funciona Em uma pequena parcela das pessoas Realmente esse medicamento falso vai promover uma melhora No restante, porém O que vai acontecer depois vai variar de caso para caso Se um monte de gente está tentando se tratar de gripe Utilizando homeopatia, por exemplo Que é um remédio que não funciona E a gente sabe que não funciona A gente vai ter aquela situação Em que a gripe vai passar normalmente E as pessoas vão achar que a homeopatia promoveu a melhora É o famoso A gripe cura em 7 dias Mas se você tratar com homeopatia Leva só uma semana para sarar Agora, se for um monte de gente tentando tratar Por exemplo, o câncer Utilizando a fosfetanolamina Aquela pílula do câncer que ficou famosa uns anos atrás Os resultados podem ser um pouco mais sérios E o grande problema é que cadáver não dá entrevista Agora, se você tem 10 pessoas se tratando com a fosfetanolamina 8 delas morreram Mas 2 se curaram Essas 2 vão poder aparecer no Jornal Nacional Agora, se você extrapolar isso para centenas Para milhares Você começa a criar um grupo de pessoas Jurando que aquele remédio salvou elas Quando, na verdade, foi só efeito placebo e cura espontânea E é isso que faz com que esses remédios falsos Aparentem ter alguma credibilidade Você cria um grupo de pessoas Que acreditam realmente que foram curados por ele E que testemunham isso É por isso que toda maldita vez Que você fala sobre a homeopatia na internet Vai aparecer aquela mãe Cujo filho sarou de não sei o que lá Utilizando a homeopatia Também é por isso que tinham tantas testemunhas Tão fervorosas da eficácia da fosfetanolamina Porém, quando foram feitos estudos sérios Utilizando tanto a homeopatia quanto a fosfetanolamina Nenhum desses dois conseguiu demonstrar Um efeito maior do que um efeito de placebo De um grupo que recebeu um tratamento falso E você deve estar pensando Mas Lucas, se esses remédios funcionam Ainda que numa pequena parcela das pessoas Se o efeito placebo é capaz de promover melhora Num grupo pequeno de pessoas Não vale a pena a gente usar esses remédios de qualquer forma? Tipo, uma porcentagem pequena de pessoas curadas É melhor do que nada Essa é uma discussão levantada com frequência Pelos defensores de métodos que a gente sabe que não funcionam E pra ser bem sincero, esse é o melhor argumento deles É bem melhor tentar fingir que o remédio deles de fato funciona Porém, eu não acho que essa é uma ideia muito boa Por um motivo bem simples Você não precisa utilizar esses remédios pra promover um efeito placebo Qualquer coisa pode promover um efeito placebo Pra que dar um remédio homeopático pra sua criança Que custa 50 contos Se você pode promover um efeito placebo nele Com uma pílula de farinha Ou com uma bala do supermercado E daí você deve estar se pensando Mas Lucas, você acabou de falar Que quando foi descoberto o efeito placebo Atribuíram isso à crença do paciente Portanto, se a pessoa acredita em homeopatia É a homeopatia que vai funcionar nela Não a bala juquinha Não é verdade? Então, por muito tempo Se acreditou que sim Mas Tem uns estudos recentes Que estão desafiando um pouco essa noção Antes da gente continuar, porém Eu quero fazer a pausa Pra divulgar o livro da semana E eu vou ler o livro que eu tô lendo agora, na verdade Que eu tô gostando muito Que é A Deusa no Labirinto Da Karen Soarelli Esse é um livro de fantasia Não é um livro de ciência Não é um livro de ficção científica Nada Ele é um livro do cenário Tormenta RPG Que é um cenário de RPG Criado aqui no Brasil Pro público brasileiro Que eu particularmente gosto muito Eu amo Tormenta Eu acompanho desde criança Eu adoro Tormenta do fundo do meu coração E eu gosto muito dos livros De Tormenta E Deusa no Labirinto É mais um exemplar Fantástico dessa franquia A história segue Uma elfa Que ela é Devota a Thanató A deusa do conhecimento Então Uma cientista De certa forma Tem ligação? Ah, me deixa fazer divulgação Esse livro eu gosto Essa elfa Chamada Gwen Ela se torna Voluntariamente Uma escrava Do reino dos Minotauros O reino do Tapista Que é um reino escravagista Como era a Roma Antiga No nosso planeta Só que isso tudo É parte do plano da Gwen De destruir o sistema escravagista Por dentro Se ela vai conseguir ou não Só lendo pra descobrir Eu ouvi falar Que esse livro Tem um impacto Bem relevante No cenário Então eu imagino Que alguma coisa Vai acontecer Correndo do reino do tapista E eu tô bem interessado Pra saber o que Então eu recomendo A todos ler Eu tô devorando esse livro A Karen Suarela É uma escritora fantástica Que eu admiro muito E você pode comprar Esse livro Através do link Aqui na descrição Se você utilizar ele Aqui o link da Amazon Você ajuda o Mural Científico Porque uma parcelinha Dessa venda Vem pra gente Então por favor Dá uma mão aí Porque a gente não O Mural Científico Não é exatamente A operação mais lucrativa Do mundo E a gente precisa De dinheiro Pra poder pagar as contas E tals E poder investir No nosso próprio negócio Então por favor Se você quiser comprar Esse livro Se você quiser comprar Qualquer livro Qualquer coisa Qualquer eletrônico Etc Usa o link aqui Na descrição E ajuda a gente Por favor Um estudo de 2018 Por exemplo Pegou Um grupo de pacientes Que tava sofrendo Com fadiga Devido ao câncer E tratou esses pacientes Com um placebo Simplesmente Deu um placebo Pra eles Só que E aí que vem A grande sacada Do estudo Eles falaram Pros pacientes Que aquilo era um placebo Eles falaram Ó Isso aqui é uma pílula De farinha Isso aqui não vai Promover nenhuma melhora Em você Toma As pessoas pegaram Tomaram E melhoraram Uma parte delas Pelo menos melhorou E a gente já tem Evidências de estudos Similares Desde 2010 Além disso Animais Também Passam por efeito placebo E Como a gente bem sabe Animais não acreditam Nas coisas Ou seja A comunidade médica Tá começando A mudar de ideia Com relação A essa ideia De que o placebo Seja uma crença Do paciente Que promove uma cura Tá começando a crescer Uma noção De que o que promove De fato a melhora É o contato Com o ambiente hospitalar E com o ritual Da cura Por assim dizer O ritual De você Ir ao médico Ser examinado Receber cuidado Receber carinho Receber atenção Esse tipo de coisa Ao que as novas evidências Estão indicando É o que promove A cura E não a crença Obviamente Essa ainda é uma questão Em debate Essas evidências São bem recentes Mas é o que tá sendo Proposto E se perguntar A minha opinião De semileigo Que eu sou biomédico Querendo ou não Eu acho que faz sentido E eu acho Que é isso Que a medicina Mais tem A aprender Com o efeito placebo Que a humanização E o carinho Cuidado eficaz Com o paciente Podem ser a chave Pra um tratamento Funcional ou não A gente pode Utilizar Esse aspecto Positivo Do efeito placebo Nos nossos tratamentos Com medicamentos Verdadeiros Funcionais E eficazes Dito isso O efeito placebo Também é capaz De nos enganar De fornecer Credibilidade falsa Para tratamentos Que na verdade Não funcionam Felizmente Existe um método Científico Justamente pra isso Pra distinguir O que é verdade E o que não é E por hoje é só Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Até aqui Se você gostou Deixe seu gostei Se você não gostou Deixe seu like Mas nos diga o que você pensa E por favor Deixe abaixo Seu comentário Nos conte sua experiência Com tratamentos falsos Como a hepatia Ou o reiki Etc Mesmo se você quiser Defender eles Comenta aí Pelo menos ajuda o canal A ter um pouco mais de engajamento Nos diga o que você achou Do vídeo aí embaixo E espalhe esse vídeo Pra todo mundo Que você puder Compre o Adeus no meu labirinto É um livro excelente Comprando através Do link na descrição Se ajuda o melhor científico Então por favor Dá essa força aí pra gente E é isso Muito obrigado Por ter assistido até aqui E até a próxima